Agradecemos a você, Trajano. Nós três, a oportunidade que nós tivemos esse ano de não só resgatar isso, mas de poder ter ido a Los Angeles e fomos em todos os lugares onde a gente... E agora está com o documentário de Baixo do Brasco, quer chegar em casa. Exatamente. Chega em casa, na churrasco, todo mundo já. Eu sou de Santo André, acho que Santo André inteiro já conhece o nosso documentário. Eu é que agradeço. E vocês aí que vão fazer esses novos documentários, boa sorte. Se precisar de alguma coisa da gente aí para colaborar, à disposição. Eu também gostaria de agradecer e parabenizar pela iniciativa. Para mim foi um privilégio contar a minha história da maneira que foi. Foi tudo gravado em março, meu pai faleceu em setembro, lançaram no dia 6 de outubro. Toda a emoção da minha família, toda a minha história com 12 irmãos, eu perdi minha mãe com 9 anos de idade. E o Brasil inteiro poder ter visto isso, poder saber. Hoje me vem colorida e sorrindo, mas nem sempre foi assim. E o documentário pôde mostrar isso muito bem. Eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade de estar enquanto atleta. Eu estou no ápice da minha carreira agora. E receber essa homenagem nesse momento, para mim, é extremamente significativo. Eu estou muito feliz e muito grata. Muito obrigado. Boa sorte. Quero agradecer de estar fazendo parte da história da Terezinha. E porque eu nunca imaginava estar nesse cenário e estar fazendo parte disso. Foi um privilégio. Agradeço a Terezinha ter me escolhido. E agradeço a todos vocês de estar fazendo essa iniciativa, que é muito legal para o esporte. Bom, pessoal, hoje está Renan, William, Montanaro aqui, representando toda uma geração. E a gente lamenta muito, porque o William é de uma geração anterior à nossa até. É verdade, ou não? Bom, não precisaria nem falar. Ele está aqui, já é assim. Mas, enfim, vários atletas que... Vários atletas que você já falou. Vários atletas que jogaram com a gente antes e não puderam dar continuidade na virada do voleibol, como Moreno, Suíço, enfim, vários atletas, grandes atletas, não tiveram a oportunidade de colher alguns frutos. Mas fizeram parte, sim, de todo o crescimento e da história do voleibol. Então, todo esse registro que se faz é muito legal. É muito bacana, porque é uma coisa que nós temos certeza. Atrás de uma grande vitória, atrás de uma história de sucesso, tem uma história de sacrifício muito grande atrás. Muito grande atrás e que tem que ser conhecida, tem que vir realmente ao público. Tem muitas histórias engraçadas, mas tem muita história realmente de sacrifício extremo, extremo. Histórias de perdas, de mágoas, frustrações, e também, claro, de sucesso, de vitórias e tudo mais. E eu acho que qualquer atleta de alto rendimento, ele tem que conseguir viver intensamente com esse up and down. O tempo todo é sucesso, frustração, sucesso, frustração, perde, ganha. Então, a gente tem um conceito muito grande atrás do esporte, que mesmo quando você perde, você pode ganhar, desde que você tira o devido aprendizado. Então, a gente agradece, porque vocês são os responsáveis de tornar toda essa história viva, manter viva toda uma história muito bacana. Então, a gente se coloca à disposição também para qualquer dúvida, qualquer coisa, enfim, qualquer questionamento, pode entrar em contato para a gente trocar algumas ideias. Está bom? Obrigado. Bom, Trajano, eu quero também, logicamente, agradecer muito e parabenizá-lo. A gente sabe que esse projeto é seu, junto com a sua equipe toda, a ESPN. Como o William falou, o brasileiro não tem memória, eu discordo disso, porque eu até nem acredito, às vezes, que um taxista, uma pessoa, qualquer que você encontra na rua, às vezes, ele diz, você é um montanaro, eu falo, poxa, não é possível que o cara me reconheça ainda depois dos cabelos, das rugas, da barriga, que a gente muda tanto com a idade, que ainda os traços marcaram essas pessoas. E ter isso registrado, Trajano, é uma homenagem, sem dúvida alguma, é uma homenagem muito grande para nós. Quando eu conheci, que eu quero agradecer também, o Juliano Zanellato, que foi o nosso produtor, junto com toda a sua equipe, e essa ideia surgiu, ele foi gravar uma matéria jornalística, não lembro para quem, ele foi contratar, a produtora dele, foi com o Murilo. E o Murilo não estava ali no momento, não sei o que aconteceu, eu atendi o Juliano e começamos a conversar, e foi quando surgiu a ideia. Então, registrar isso é uma homenagem, sem dúvida alguma. E a repercussão que vai ter, que um dos objetivos é você ter essa memória registrada e à disposição da sociedade brasileira para inspirar novas gerações, e principalmente os jovens. E quero te dizer, hoje eu estou há quatro anos no SESI São Paulo, que é uma instituição a serviço da indústria, e um dos grandes pilares do SESI é a educação. E o SESI, SESI Senai, são ali mais de um milhão de alunos, só no estado de São Paulo. E esse documentário, não só o do vôlei, mas de todo o documentário que eu recebi, aquele acervo enorme, ele foi multiplicado, ele foi multiplicado, nós lá fizemos várias cópias, e todas as escolas do SESI São Paulo têm hoje lá na Cinemateca, na Biblioteca, em sala de aula, os professores. É um conteúdo que os professores trabalham junto às crianças, aos adolescentes, para que eles se inspirem nisso. Então, quer dizer, a repercussão, a multiplicação disso é uma coisa fantástica. E vocês que fazem isso, porque as histórias, nós temos muitas. E, quando a gente vasculha, é incrível. E até, Terezinha e Guilherme, eu quero parabenizar vocês, porque se nós, do desporto não paralímpico, já é muito difícil, para vocês, eu imagino a dificuldade que é. Eu sou fã de vocês, a cada competição, a cada Jogos Paralímpicos, a quantidade de medalhas que vocês têm, o resultado que vocês, e eu imagino a dificuldade que é. Eu me lembro do basquete, o Steven Dubner, que ele cuidava do pessoal paralímpico do basquete, ele relatando que foi fazer um torneio nos Estados Unidos, os cadeirantes, e, nessa competição, logicamente, eles não tinham muita chance, porque os americanos tinham tudo melhor, tradição, conhecimento, equipamentos, e eles conseguiram fazer um jogo equilibrado. E o grande diferencial é que eles, na universidade em que eles ficaram alojados, eles descobriram que as gavetas dos armários embutidos do quarto, lá da universidade, o rolamento do armário era melhor do que o das cadeiras deles. Isso foi o depoimento deles. E eles, à noite, desmontaram os armários da universidade, pegaram os rolamentos, colocaram nas cadeiras e conseguiram um desempenho incrível. E, logicamente, deixaram ali as coisas meio escondidas, e tal, terminou, eles remontaram tudo. Então, a dificuldade que vocês têm, eu fico imaginando. Então, parabéns, é um prazer estar com vocês. E, Trajano, mais uma vez, obrigado a você e toda a sua equipe. Obrigado. Bom, eu sou a Daniela, do Instituto de Políticas Relacionais. É quem toca o projeto. Quem toca o projeto, Trajano Inventa, e eu fico aqui fazendo, também trabalhando, entendeu? Então, eu faço, sou coordenadora do Instituto de Políticas Relacionais, queria agradecer a cada um de vocês de estarem aqui. E falar que a gente vai deixar, chegar nas Olimpíadas, vai deixar um legado, né? Que vai ser o acervo audiovisual da memória do esporte olímpico brasileiro aqui na Cinemateca, que todo mundo vai poder pesquisar, vir atrás das informações e tudo que não tem no Brasil. Então, a gente está começando uma coisa inédita que vai ficar. E, para dizer para vocês que é um pouco isso que o Montanaro falou, essa coisa de multiplicar, quanto mais a gente puder multiplicar, que mais gente veja esses filmes, a gente está seguindo o nosso objetivo. A gente agora estava no Centro Olímpico, em São Paulo, a gente vai fazer uma amostra para 500 atletas lá que estão começando agora. A gente lançou isso agora, semana passada. Então, a gente está tentando, a cada hora no Brasil, num ponto, fazer uma amostra, além de passar na ESPN, na Record, agora vai na TV Cultura, na TV Brasil, e, quem sabe, depois da Copa na Globo, a gente está tentando multiplicar. Então, tantos os produtores, nós e cidadãos e vocês também, a gente poder ver os parceiros que a gente tem, liga para a gente, que a gente organiza uma amostra com parceiros e tudo, e a gente põe para jambrar. Está bom? Obrigada. Obrigada. Daniela, eu quero pedir desculpas. Nós agradecemos a todos, não agradecemos a vocês, e também ao patrocinador, que foi a Petrobras, não é isso? Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho também. Obrigada. É bom, quando não agradece a gente, quer dizer que deu certo, porque quem tem que estar no palco são vocês e não a gente. Foi falha nossa. Não, imagina, é isso mesmo. Então, agora a gente vai exibir o promo, é um pouquinho de cada filme que vocês participaram, e outros atletas também, que é um pupurri dos filmes que a gente vai estar passando para vocês. Obrigada. 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 Ainda bem que a gente só faz edital, não produz filme, não é, gente? Senão, esse é um problema, ainda bem que vocês fazem essa parte. Obrigada. Obrigada. Amém. 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 Ele tinha uma frequência do passado muito veloz também. Lindy Remedino, dos Estados Unidos. E quando ele tirou os rapazes de altura, o Teles, ele ficou... Ele enganou as folhas e falou, nossa... O Brasileiro Teles tem mais uma vez. O Teles era uma máquina de fazer ponto. Corria 400, corria 200, 400, 100, salto de altura, salto de extensão. Fazia tudo. Eu acho que o que mais me interessa ao linguajador é o contato com a água, com o vento, é o contato com a natureza. E isso eu acho importante, a formação de um venejador competitivo. O primeiro desafio de todos os venejadores é... Como é que vai ser o tempo? A previsão? Como é que será o barco dos nomes? Como é que vai ser a correnteza? O desafio do barco batendo na onda, cortando a onda. Então, o casco do barco tem os seus segredos. E se você fizer exatamente o que os outros fazem, você vai ser, no máximo, igual a eles. Você dificilmente vai conseguir superar os seus compromissos e eles. Então, você tem que ser criativo para criar algo que não for experimentar muito. A medalha, para mim, nunca foi um objetivo. O meu objetivo é muito mais um objetivo no mundo. Participar, ser competitivo, dar o melhor de si. Se isso de todos os incompras, é ótimo. É santíssimo! É santíssimo! É santíssimo! É santíssimo! meltíssimo, lá para mim! Música Meus pais eram trabalhadores e nós morávamos do porão de uma casa. Meu avô era africano de uma linhagem tradicional da África. Ele era um rei e eu sou um príncipe. Ele não sabia o que era um atleta. Ele estava na famosa esquina, São João Pimperando. Ele estava conversando com um amigo dele que sim, era um atleta, fazia atletismo. Passou alguém, cumprimentaram-se. Ele falou, quem é? O que ele faz? Ele é atleta. Eu achei a palavra atleta bonita. E disse ele, eu gostaria de ser atleta também. Já nos primeiros treinamentos ele demonstrava que seria um grande atleta. E realmente, ele nasceu o maior higiênico do esporte mundial. Eu nunca pensei que retornei aqui a toca. E para pensar e para falar, eu gostei aqui. E aí 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 Amém. 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 Senhor, medalha de ouro. Esse é o diploma que a filha dá para os recordes mundiais. Eu tenho um álbum de uns 40 vezes, porque são de master. Não são assim direto, as mangas são de master. É bonito, não é? Mas é a filma que dá, você vê? Pode passar certo. Ah, eu não sei, mas é um álbum cheiro. Cada vez que eu entro numa faixa etária na aula, eu fico da câmera. Agora, eu estou contando os dias para chegar aos 90, se Deus me ajudar. E eu quero que eu vá lá. A gente tem que ter missão. Mesmo sendo velhinha, eu tenho que ter missão. Ai, que linda! Uma bola que pode chegar mais de 160 km por hora. Então, você vai ter uma bola dessa. Não há olhos que possam acompanhar a bola. É só o seu reflexo. O seu espaço, o seu tempo, é a velocidade. A particularidade é o detalhe. E um ponto, um sentido de diferença pode valer o título ou a derrota. Ele foi comparado com o jogo de Sao 3, com uma comodê de 100 metros. Onde quer que a gente fosse, o que você faz? Eu jogo tênis de mesa. Ah, vai pro Cláudio. Ele era a referência do esporte. Por muito tempo, o Cláudio foi sinônimo com o tênis de mesa no Brasil. Quando o Cláudio foi meu companheiro da Olimpíada, ele jogou duas Olimpíadas. Quando eu joguei também, queria vencer pelo Brasil. Esse esporte é o mais admirado que existe pra mim. Então, eu estou deixando esse país ser um soldado do Cláudio. 드싱. Geria teria que sair do respeito, né? Eu puxei a cabeça da Abel e pedi respeito. Aí eu não tinha nada, não sabia o que estava acontecendo. Eu estava ali falando, né? Era uma vitrola. Respeito, respeito, respeito. Olha uma vitrola estragada. Só saía isso. Já nos quedava a mais difícil entonhação. Brasil. Brasil estava forte, havia ganado todo o partido. E tínhamos que competir entre nós para a medalha de hoje. E foi onde me nascido. Na estradinha de ofender o brasileiro. As companhias, que era aquela coisa que a gente ganhava, que a gente brigava com a tábua, tomava a tábua. A gente mais tempo que a gente não. Com certeza. Os brasileiros vibraram, e esse jogo marcou, né? Qualquer pessoa que se faz no fôleibol, fala aí, é que ele joga o Brasil em Cuba. Porque a gente sabia, a gente sabia. Mas era no final. Não era no final. A gente sabia, ela sabia. A criança sabia. Todo mundo sabia. O México foi aquela Olimpíada feita com mais paixão, sabe? O mexicano não tinha dinheiro. A população mexicana foi extremamente hospitada. O pessoal que foi ao México, conheceu o México. Passeia de carro com o pessoal que te pegava na porta. Você queria morar num lugar de seu irmão? Você queria casar, ser casado? Você queria ir jantar e levar você pra jantar? Você queria ir numa outra cidade conhecer um hospitamento e te levar pra saber que ele veio com você? Então, sai na porta. A droga do São João de Lima, talvez tenha sido a mais espetacular de todos os tempos. Pelo menos na área do prentismo. Mas o chefe, ele passou o tempo todo dizendo que é bom. Nunca fomos disputar alguma coisa que não tiver que usar a ambição da conquista. Em relação a ela foi pra ganhar. Não ganharam. Quando a gente ia, ganhamos. Essa foi a última Olimpíada livre que o mundo teve. Esses foram os documentários do ano 1, vencedores do ano 1. E agora a gente vai passar a vencedores do ano 2, que tem o filme de vocês, do vôlei e da Terezinha e do Guilherme. Mas o que é legal de ver nesses filmes é que, como é cada diretor, produtora, tudo diferente, cada um tem uma linguagem em um lugar. Acho que isso também faz a diferença do projeto, porque daí não fica tudo igual. eu tenho que fazer coisas. Então, eu quero fazer coisas no mesmo... Eu tenho que fazer coisas no mesmo, eu tenho um embargo. Obrigado. E aí eu te pergunto, quando foi a primeira medalha que uma mulher brasileira ganhou em uma olímpica? É a primeira medalha? Eu acho que eu sei, mas agora eu tô meio... Eu acho que eu sei. Mulher em vida? Não, não sei. Mulher em vida? Não. Não. Ai, eu tô tendo mal na história. Eu não continuo. Qualquer sede, oportunidade. Não. Maior em vida. Não, nem nem. Ela só volta o tempo do nosso. Olha, se eu ficar muito nervosa, eu começo a esquecer. Eu não tinha a melhor chance, eu não tinha se chamar pra ser rata, pra ser documentada. Eu acho que foi lá na Burra, acho que não foi. Eu não lembro se foi na ginástica olímpica ou se foi no tênis. Chutei um. Chutei um dia e um. Não vou riscar, não. Já enri uma numa riscada, não. Eu já fiquei nervosa, nem qual a modalidade que ia da sua. Foi de quem? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Vai, conta, vai. Lógico. Ah, que maria. Não tem jeito. Caramba, sério? Foi a primeira em cima. Incrível isso, né? Eu digo assim, o jogador ou a jogadora que te abaixa, o chino especialmente é uma grande sacadora, saca e garra. Eu digo assim, o jogador ou a 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 jogador ou a